Bem, Hélio, agora você pega e ajoelha aqui e começa a contar até 15, nem mais nem menos. Depois que você me encontrar, quem está primeiro aqui nessa estabelecida, ganhou o jogo. Tá bom, meu bem? Pois não, dona Magda. Patológica! Ó, mas você não vai ter a menor chance assim que eu te encontrar. Isso é o que nós vamos ver. 1, 2, 3, 7, 11, 13, 15! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15!